Eu comecei a fazer o Cidade contra a Cidade, aí o Silvio Santos já começou a me namorar, e aí eu entrei no SBT e o Silvio Santos já me chamou pra ser júri dele, aí eu ficava no júri com o Silvio Santos, eu vivi muitos momentos com o Silvio Santos, mas o Silvio Santos, pô, é o que eu falo, cara, eu trabalhei com o Silvio Santos mais ou menos 14 anos. Trabalhar com o Silvio Santos, velho, é uma enciclopédia, você não tinha que receber nada, você tinha que pagar, é como se fosse uma faculdade, velho. Eu trabalhava com ele sábado e domingo, sábado e domingo, então eu peguei uma época que o Silvio Santos fazia filézinho no camarim, filézinho, quer mal passar, não vem passar, Serginho, foi qualquer coisa, velho, era uma fumaça. Ele fazia ser um churrasquinho elétrico, sabe? Fumaça do cacete, meu irmão. Mas, meu irmão, aconteceram tantas coisas com o Silvio Santos, falando no camarim. Putz, que legal. Eu me lembro um dia no camarim, meu irmão, porra, o... Tava eu, Pedro de Lara, porque sempre ia três pessoas pro camarim pra dar um tempinho, pra gente gravava dois programas, então dava um tempinho, aí, porra, o Silvio Santos ia ali, chamava a gente pra conversar, pra brincar e tal, aí, porra, eu me lembro o mesmo dia que eu tô lá, eu, Pedro de Lara, o Dércio Pitinini, se o senhor com aquele cuecão dele, o cuecão grandão, sem camisa, esperando a outra camisa dele, sentado, tomando uma sopa, meu irmão, porra. Aí, o Pedro de Lara, o Pedro de Lara era um gênio, né, cara? O Pedro de Lara falou uma merda lá, tão engraçado, que o Silvio Santos sentado, tomando a sopa, começou a querer rir, aquele gênio, ah, 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 perdeu o fôlego, engasgou, a sopa virou no saco do Silvio Santos. Ele começou a gritar, me ajuda, sopra, sopra, me ajuda. Aí, ali, tava eu e o Dércio, eu falei, ô, Dércio, vai tu, é eu, meu irmão, o que tem que sobrar essa porra? Aí, eu, soprando o saco, eu vi o saco, eu vi o saco do Silvio Santos, a bola, eu vi, mas só eu que vi. Pô, mas não é qualquer saco, não, hein? Elas duas bolinhas pareciam a cada preciosa. Também, o que segurava o saco dele. Meu irmão, e ele, sopra, sopra, pô, meu irmão, eu fiquei tão apaifravoatinho. Se ele fala, chupa, eu chupava. Eu tava, eu fiquei louco, bicho. Eu fiquei, porra, não sabia o que eu fazia? Eu também, pô. E o Dércio, e o foi, tá maluco? Ele gritava, me ajuda, sopra. Pô, e o saco começou a ficar todo ver, acho que era soba de ervilha, parecia o saco do Hulk. Ô, Marlon, foi um desespero. Aí, outro dia, eu tava falando com o Dércio, né? Eu falei, Dércio, lembra dessa porra? Ele falou, meu irmão, eu lembro, meu irmão. E tu soprando, tu abanando, ele gritando. Porque, pô, meu irmão... Ai, 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 o meu chaco. Eu imagino assim, ô meu chaco. Sopra, Sérgio. Sopra, meu chaco. Ai, ai, ai. Tá doendo, meu chaco. Eu vivi tudo isso, Bralho, porra. Devia ser muito legal, né? Essa resenha devia ser muito foda, né? Porra. Porque o Silvio não era esse cara inacessível, assim. Ele era um cara... Até hoje não é. Não, ele é meio inacessível. Não, o Silvio é de boa. Não, ele é assim. Não, o Silvio é de boa. Ele é um chefe de Estado. Ele chega lá, ninguém mexe com ele, né? Tudo bem, ele vai lá antes, no camarim, antes de começar, de dar uma passadinha. Não, mas ele continua mesmo. Ele cumprimenta todo mundo. O Silvio Santos é... Você vê uma coisa impressionante do Silvio Santos que as pessoas não sabem? Quando você vai fazer um programa, sempre tem um animador de auditório, que é aquela pessoa que... Vamos bater palma. Que é o Liminha, não sei o que. Vamos rir. A pessoa, vamos lá, blá, 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 blá. O Silvio Santos, há anos, ele voltou a trabalhar agora, o Silvio Santos. Voltou agora. Top, né? Inacreditável. Ele chega no auditório, ele, brother, ele fica contando as piadas para a plateia. Ele esquenta. As mesmas piadas. Aí ele fica ali contando as piadas, blá, blá, blá. Quando ele sente que o pessoal está aqui, ele fala, agora vamos começar, vamos começar. A hora que ele esquentou a turma, é... Aí o pessoal chama a gente, a produção fala, vamos lá, Sérgio, malandro, blá, 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 blá. Pô, isso é do caralho. Pô, eu me lembro uma vez que, pô, ele chegou para mim no camarim, mandou me chamar, falou, Sérginho, Sérginho, já sei o nome do seu programa. Fiquei ontem pensando, o nome do seu programa vai se chamar Hora do Capeta. O que você acha? Eu achei uma bosta, bicho. Na hora você achou uma bosta. Não, eu falei, pô, Hora do Capeta. Eu olhei para a cara dele e falei... Eu sou o demônio, né, cara? Aí eu falei, aí... Ele falou assim, ó, e tem mais. Parece que ele está tirando com essa cara, né? Pô, pô, bola, Hora da Bosta. É porque Hora do Capeta, naquela época, era o garoto levado. E tinha a musiquinha, um capeta em cama de guri. E tinha a musiquinha que era do... Mas a música veio antes? Não, não, a música é uma versão, é um escândalo, é uma versão de um grupo americano. Sim, eu lembro que... Sim, mas a música, ó, conhecia o Capeta de forma de guri. Já existia. Já existia. Ah, então ele pensou na música. Não, não, ele pensou. É porque Capeta era levado. Então, Hora do Capeta, Hora do Levado. Só que, pô, eu olhei, quando ele falou assim, ele falou todo mundo desasmado, olha, eu criei esse nome. Hora do Capeta. O que você acha? Falei... 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 Maravilhoso. Aí ele falou assim, tem mais, vai ficar escrito assim, ó, é Hora do Capeta, Hora do Capeta, com o rabo do Capeta, assim, no final. Falei, ah, legal. Muito bacana. Achei uma bosta, né, cara? Aí saí, saí do camarim, tava a Sônia Lima ali sentada. Tava a Sônia Lima sentada. Aí eu falei, fala, Sônia. Aí eu falei, porra, bicho, o Silvio Santos me chamou. Me fudeu, né? Aí ele falou, porra, Sérgio, tô entusiasmado. Olha, descobri o nome do seu programa. Eu mesmo criei, Hora do Capeta, ela Cruz Credo. Aí eu falei, foi o que eu queria falar pra ele. Ela falou assim, por que você não falou? Falei, pô, não falei, porque, porra, meu amor, o cara tava todo desesiasmado. Eu vou falar aqui do Cruz Credo? Que é uma bosta. É, vou falar que é uma bosta. Cruz Credo. Não vai, cara. Aí ela falou assim, mas o que você falou? Falei, pô, eu adorei. Aí eu falei pra ele, porra, ele perguntou se você gostou? Falei, adorei. Aí ela falou pra mim, você não tem personalidade. Você tinha que falar na cara dele. Falei assim, ó, não gostei, achei esse nome horrível. Falei, pô, mas eu não tinha coragem de falar isso. Aí ele saiu do cabarinho. Falei, fala, Sônia. Não, quando ele saiu do cabarinho ele encontrou a Sônia ali e a gente falou assim, fala, Sônia. Sônia, você não sabe, Sônia. Criei o nome novo do programa do Serginho Malandro. O que você acha? Hora do Capeta. Aí a Sônia, ah, bem legal. Aí ele saiu andando, ah, gostou. Eu falei, Sônia, por que que tu não falou pra ele? Você não tem personalidade, porra. Por que que tu não falou pra ele com os créditos, o cacete? Porque o programa não é meu, eu sei que tem que falar. Você tá foda, porra. Na hora, ninguém quer falar com o cara. É foda, né? Todo mundo pode. Dê a regra, né, Sérgio? É lógico. Tudo soprando a saco de ervilha, né? Aba louco, meu irmão, porra. É lógico. Vai dizer pro Silvio Sérgio, vai dizer porra. Lógico que não vai. Mas é uma puta situação de merda. De merda.